MÚSICA MÚSICA Com qual a voz que se diz Aquilo que se tem pra esconder O peito abre mas a goela seca Seca, seca Coração que parou Vontade não quer mais desenvolver O dia arde mas o sono luta Luta, luta Atropelando o carnaval Os filhos dessa pátria que pariu Descontentamento até trincar os dentes E aí quebrou E aí quebrou Conforto embaça a visão O ódio tá virando a nutrição Que o corpo junta enquanto a gente come Come, come Obviedade é o sinal Que o medo pode te sequestrar Sangue suga suga enquanto a gente some Some Obliterando o movimento Nas carótidas do pensamento Vai se esquivando até bater de frente E aí pegou E aí pegou E aí pegou Tudo é melhor quando se abre Tudo é melhor quando se abre Sabe? Dando meia volta em linha reta Certa O que foi guardado incendeia Creia Tudo é melhor quando se abre Tudo é melhor quando se abre Sabe? Dando meia volta em linha reta Certa O que foi guardado incendeia Creia Tudo é melhor quando se abre Tchau Nós Obrigado.